Oi, me chamo Luana Pacheco, sou cantora e compositora e também professora de música e tô aqui pra falar sobre a Maureen e sobre o trabalho dela, que é maravilhoso. Eu conheci a Maureen em 2015, quando eu tava gravando o meu primeiro EP, que é o Extended Play, é antes do CD oficial, né? E foi um momento muito importante pra mim, essa gravação, e ter a Maureen como professora nesse momento, que eu precisava corrigir a minha pronúncia pras músicas, né? Ficarem melhores, foi muito importante. E ela não foi só uma professora extremamente competente, que soube me ajudar a melhorar minha pronúncia. Ela também acabou se tornando uma grande amiga e ela me encorajou muito nesse momento delicado que foi essa gravação, né? Pra quem não tem experiência com música ou não conhece alguém ligado a essa área, não imagina o quanto é difícil pra gente ter coragem, né? De expor o nosso trabalho, de expor as nossas músicas, as nossas composições, e ainda mais quando a gente tenta compor em outro idioma. Então eu acredito que a Maureen tenha sido fundamental pra eu conseguir lançar o meu EP e ter tido essa coragem e...